Peço aos presentes que se acomodem na plateia e vamos iniciar a última mesa de debates do dia de hoje. Obrigado. A mesa Ayahuasca na Amazônia Indígena foi proposta pela Universidade Federal do Acre como uma forma de dar divulgação às pesquisas, dissertações e teses que vêm sendo desenvolvidas pelos seus profissionais. Nós organizamos duas mesas, uma vai acontecer hoje, neste momento, e a outra na quarta-feira, onde nós procuraremos mostrar um pouco o que é feito a partir da nossa academia. Gostaria também de dizer que a mesa do dia de hoje procura tratar o tema da Ayahuasca na história indígena da Amazônia e Sul-Ocidental como uma tradição enraizada nas culturas Pano, Aruaque e Arauá, configurada a partir de mitologias, ritualizações, integradas às cosmovisões dos diversos povos indígenas dessa região. No contexto do contato interétnico estabelecido com as sociedades envolventes brasileira e peruana da fronteira, a Ayahuasca surge como uma manifestação, muitas vezes de resistência ao processo de dominação e poder a que foram submetidos os povos indígenas no último século, nos últimos séculos, transformando e expandindo seus domínios e significados socioculturais. Esta mesa procura debater as relações sociais, políticas e as práticas cognitivas, possibilitando afirmar tanto a diferencialidade como o diálogo intercultural. Esta mesa é composta pela professora doutora Andréa Martini, que está aqui presente, pela professora doutora Mariana Pantoja, e tínhamos, inclusive, a inscrição do professor Marcos de Almeida Matos, que, infelizmente, até o momento não pode chegar de pesquisa que está realizando em campo. Nós vamos, então, proceder de imediato às falas dos nossos palestrantes presentes. E eu gostaria, então, de iniciar fazendo uma breve apresentação da professora doutora Andréa Martini, que é da Universidade Federal do Acres, do Campus de Cruzeiro do Sul. Andréa é antropóloga, desde o ano de 1994, colabora com as representações e associações extrativistas indígenas amazônicas, inicialmente, através de pesquisa acadêmica, especialmente nos estados do Acre e Amazonas, no Brasil. Desde 2009, é professora do curso de licenciatura indígena da Universidade Federal do Acre, do Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. coordenou a fase preliminar do processo de patrimonialização do uso ritual da ayahuasca, no Brasil, conhecido por Inventário Nacional de Referências Culturais, INRC, realizado através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. participa e lidera o grupo de pesquisa Iura Políticas e Poéticas Indígenas, filiado ao CNPq, que está sediado no Campus Floresta da UFAC. Neste momento, eu passo a palavra à doutora Andréa Martini, que desenvolverá o tema Aspectos do Uso da Indígena da Ayahuasca entre os povos indígenas da família linguística pano no Acre, Brasil. Obrigada a todos. Boa tarde. É um prazer tê-los conosco conversando sobre esse assunto tão interessante e importante. Boa tarde a todos. Prometo ser breve. Gostaria que meus colegas indígenas tivessem tido um pouquinho mais de tempo. Prometo ser resumida. Mas, vou ler. Eu espero não ser chata. Espero que seja agradável. Nesta apresentação, serão descritos resumidamente aspectos do uso indígena da bebida, aqui denominada genericamente por Ayahuasca, entre dez grupos indígenas da família linguística pano, residentes no Acre. É um resumo. São eles. Infelizmente, é uma frase sobre cada povo. Eu tenho até delicadeza em falar. É o que a gente pôde trazer nesse pouco tempo. Espero que seja interessante para todos. Há, ainda no Acre, o povo Kuntanawa, que a nossa amiga Mariana, espero que toque nesse assunto e nesse povo companheiro. E os da família linguística Aruaque, a Shaninke e Manchinere, que estiveram aqui pela manhã. E Arauá, Apurinã e Madirá. Mas eu, dentro desse escopo pano, eu não sou uma especialista de todo, então, vou falar sobre um pouco o que eu tive a oportunidade de ler e conviver nesses anos de trabalho, através desse trabalho também do INRC, um levantamento preliminar de informações documentais. Não tem pesquisa de campo, tá? No meu caso. Aspectos dos indígenas da Ayahuasca entre a família linguística pano no Acre e Brasil. Em viagem ao rio Muru, em 1925, o frade espiritano Constantin Tastevan afirma que os povos Huni-Kuin do Alto Muru e seus afluentes, chamados, então, de Kaxinawá ou homens vampiros, atribuíam a outro clã Huni-Kuin, os Yaminawá, os homens machado, seus conhecimentos sobre as propriedades purgativas, vomitórias e mágicas do líquido secretado pelo sapo Kambô. São palavras do próprio Tastevan. Seriam, então, os Huni-Kuin Kaxinawá, aprendendo com os Yaminawá, também Huni-Kuin, que, segundo Tastevan novamente, ensinaram e difundiram o uso do cipó Ksiá, ou simplesmente cipó Roni ou Roné, que produz neles o efeito do ópio. Ensinaram o uso do rapé e da planta que escurece os dentes. Fabricavam machados de pedra, e é a eles também que devemos a introdução da noite, yams, no mundo. Então, naquela época, se consideravam os Yaminawá, como detentores de grandes conhecimentos, conhecimentos relacionados à bebida, e os Huni-Kuin aprendiam com eles também. Entre Yaminawá, utilizar o produto... Opa, desculpa. Entre Yaminawá, utilizar e produzir a bebida são ações de domínio masculino. Para ser considerado um homem adulto, um Yaminawá, Yaminawá, deve aguentar trabalhar pesadamente, cumprir dietas, e pode submeter seu corpo a ferrada de animais venenosos, como vespas e formigas. Tomar a bebida prepara um homem, mas apenas àqueles que se interessam. Esse aprendizado através do corpo vincula-se a propósitos guerreiros e propósitos cinegéticos, como trazer felicidade na caça, não se tratando de um fenômeno exclusivamente xamânico. A bebida, para os Yaminawá, é um meio de comunicação entre seres. O bagaço do cipó-chori é posto sobre partes doentes do corpo. Entre os Huni-Kuin, chamados Kachináwá, o dono da bebida é Huni-Yuban-Shani-Hakayá, desculpa que eu não sei pronunciar direito, a jiboia branca que ensina cantos e padrões gráficos, como entre Yaminawá, o pai, avô ou tio oferece a bebida ao rapaz que se inicia no trabalho pesado por volta dos 12 anos. Toma-se Nishipã, Nishipãi, com a família na passagem da lua de noite. Aquele que fez a bebida é o responsável pelo andamento do encontro. Ele pode ter um ou mais ajudantes. Ele mesmo canta ou pode pedir a outros que o ajudem na tarefa, principalmente aqueles que estão aprendendo, como filhos, genros e cunhados. Crianças e mulheres participavam, acompanhadas por adultos do sexo masculino, como marido, pai, avô e irmão, em caso de doença ou feitiço em si ou alheio, mas podiam não tomar a bebida. Pessoas desconhecidas ao grupo doméstico recebiam um convite informal para participar. No cozimento do cipó runi e da folha kawá, sempre acompanhado pelo responsável ou seu ajudante, podem ser acrescidas outras plantas. Os interessados têm folha e cipó plantados nas proximidades de casa, mas pode-se pegá-los na mata. Também, caso sejam pés desconhecidos, pode-se cantar para encontrá-los. A fogueira sob a panela deve ser montada com lenha enxuta e de qualidade para que o líquido ferva por completo e não derrame. Não se mexe na panela ou no fogo, pois o líquido, entornando no fogo, diminui a pressão da bebida. Por isso, se gasta tempo no preparo da fogueira. Para no quecun, catuquina, desculpa. Os conhecimentos relativos à caça e rezas não são repassados precocemente. Certas palavras, ao serem proferidas, recitadas, cantadas, veiculam poder, força, sendo fontes primárias destes elementos. Uma pessoa despreparada ao repetir fórmulas orais de proteção retira poder de quem as ensinou. São necessários, pois, dietas alimentares e sexuais, especialmente para aprendê-las, estas fórmulas orais de proteção. Uma cobra pode aparecer em sonho ou no dia a dia àquele que dispõe de capacidade. Para aprender, é necessário conviver com um romayá ou um shoitiá, acompanhando-os. Romã é uma pedra que a pessoa detém como fonte de conhecimento e potência. Essas pedras são usadas para intervenções diversas. Um shoitiá profere fórmulas verbais que os aproxima de rezadores. A pessoa, então, para aprender entre no kekoi, tem que acompanhar quem ensina, e não ensina toda hora. A capacidade em se mover e se guiar em sonho distingue romayá e shoitiá dos cidadãos comuns, bem como a capacidade de se transformar e interagir com animais espírito. Para dormir pouco e memorizar facilmente é que se consome romã potô, desculpa, ou rapé, e esporadicamente o ni. Ambos auxiliam na memorização. O pó de tabaco, romã potô, condensa conhecimento ativo no corpo em forma de pedra para os romayá. Já a aplicação da secreção de filomedusa bicolor cambô, no kekoi, restringia-se a situações de panema, azar na caça, fraqueza, preguiça, inseparado de outros elementos citados. Como seus parentes no kekoi, Iauanauá tem dietas específicas para memorizar fórmulas orais. Usam também nauã, rapé de tabaco, nauanã, caldo de tabaco, e o chi, caldo de pimenta, cambô e o ni. As atividades podem ser realizadas concomitantemente, sempre que possível, com acompanhamento de alguém mais experiente. Cantos e o verru, para retirar doença, são realizados à noite por uma ou mais pessoas reunidas. O acometido não precisa estar presente. Homens adultos consumiam ayahuasca nessas situações para memorizar o que ouviam uns dos outros. Já segundo o povo chanenaua, do cipó, banisteriopsis capi, surgiram todos os povos do mundo. Por isso, o uso do ni era restrito aos adultos homens e utilizado sigilosamente. Na década de 1950, tratava-se com a bebida doenças recém introduzidas e ou desconhecidas, como varicela, sarampo, coqueluche, gripe, especialmente nos casos em que as plantas do seu repertório não surtiam efeito. Além da bebida, a chanenaua usava nawarrasca, tabaco bem amassado. O ni auxilia na resolução de doenças e conflitos, mas seu uso era restrito a homens adultos. Entre os chauadau ou arara do rio Maitá, os homens cheiram rapé e usam o cambo para desenrascar, para voltar a matar caça. Usam também o cambo para descansar as pernas, parar de engordar ou como remédio para dor de cabeça. Já a bebida simbu era usada antes do contato no diagnóstico de doenças. Os apolimarara do rio Amoni, assim como todos os outros grupos citados, resultam de uma confluência de grupos étnicos sobreviventes às correrias de 1850 e posteriores, expedições para caçar, aprisionar e matar indígenas. No caso, apolimarara, essa ascendência provém de diferentes famílias linguísticas e grupos étnicos distintos, como arara, muaca, chama, cunibo, runicuinha, xaninca, manchinere, santa rosina, e a santa rosina, que são chamados também quijos, santa rocinos, falantes de quichua, orindos do rio Napa, equatoriano, que chegaram até o Brasil pelo rio Breu, através de empresas peruanas de extração de cálcio. Os apolimar localizam-se atualmente na boca do rio Amônia. Eles usam tabaco fumado, inalado e cipó. Há mulheres especialistas no uso de plantas e rezadores. Há um conselheiro que faz previsões a partir desta bebida e do tabaco. O povo Naua compartilha um processo de etnogênese, que seria uma espécie de fortalecimento étnico a partir de, posterior a muitas situações de genocídio e ameaça, processo em que o fortalecimento cultural advém também dos enteógenos e bebidas e plantas medicinais da floresta. O povo Naua compartilha um processo de etnogênese que envolve outros grupos circunvizinhos, como Nukini, Puyanaua, tidos ora como inimigos históricos, ora como parentes e afins. Entre os Naua é relatado o uso e cultivo de tabaco por rezadores que se consideravam católicos. Entre Nukini, como entre Puyanaua e Kunta Naua, há um processo de fortalecimento étnico, principalmente entre os jovens, mediante o uso destas práticas e conhecimentos. Entre os Puyanaua vive-se também um processo de revitalização cultural, fortalecido pelo uso da bebida, mas que não é generalizado entre a população. Utiliza-se o rapé e a bebida para aprimorar a língua, visualizar padrões gráficos canã, fortalecer a identidade indígena em encontros abertos. Há distintas crenças religiosas entre os moradores, isso é comum à maioria dos grupos étnicos e das terras indígenas do Estado, o que é comum em praticamente todos os grupos citados, em que prevalecem uma ou outra religião com predominância das pentecostais e católicas. Jovens e lideranças têm procurado especialistas entre as terras indígenas circunvizinhas para aprofundarem-se no assunto. Considerações finais. Há muitas semelhanças entre os usos pano para além do mariri, que é uma brincadeira. As diferenças culturais no uso da bebida são mais significativas do que as diferenças nas formas de confecção da bebida. Isso quem fala é o Lessing, que está ali na mesa. Desculpa, eu não falei o nome das pessoas que foram citadas aqui ao longo do texto, mas posso oferecer o texto depois, escrito? Tem as citações das pessoas, importante. As diferenças culturais no uso da bebida entre os panos são mais significativas do que as diferenças nas formas de confecção da bebida. Isso é o Lessing que falou. Tais diferenças residem também nas capacidades individuais, nos interesses pessoais e grupais subjacentes ao uso da bebida. O uso dessa bebida, bem como de outros conhecimentos da floresta, não era público, não era generalizado ou de livre acesso. O uso da bebida tem se generalizado recentemente entre os grupos étnicos hoje considerados pano, possivelmente integra um cabedal de conhecimentos essenciais na constituição desse etos indígena, integrando especialidades mais ou menos generalizadas entre os atuais grupos indígenas e seu posicionamento político, institucional, atual e histórico. Uma ramaria de interações. No entanto, cada experiência é intransferível, embora seja compartilhável. seu segredo reside nos nexos cosmológicos e sociológicos que reintegram indivíduos aos seus próprios grupos e a outros grupos de pessoas e seres. Há também hierarquias relativas a essas especialidades destes conhecimentos, mas não são regras rígidas, não são regras rígidas, mas são continuadamente desrespeitadas na atualidade em nome da contemporaneidade. O acesso à distribuição, à apropriação dos benefícios resultantes destes remédios estão em desordem. Se observarmos histórico e sociologicamente, como se davam e como se dão tais processos sem qualquer ônus financeiro, pagamento, a experiência continuada é que permitia ao inexperiente galgar estágios com esforço e determinação. Contudo, nos últimos anos, as hierarquias e os processos têm sido alterados. muitos se dizem especialistas neste amplo complexo de conhecimentos, mesmo sem ter presenciado, convivido, agido ou ouvido suficientemente. Esse conhecimento está sendo gerenciado em termos financeiros, patrimoniais, institucionais, organizacionais, por milhares de pessoas no mundo. No entanto, ainda não consideramos os direitos e deveres relacionados ao seu uso histórico, familiar, indígena, pelo menos no Brasil. Agradeço ao Centro de Educação e Letras da Universidade Federal do Acre, Campos Floresta, pela oportunidade de me deixar ouvir até aqui e participar desta mesa, bem como aos outros convidados, ao mediador, professor Jacó, que me fez ao convite e a vocês que me escutaram. Obrigada. 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 Eu agradeço a professora doutora Andrea Martini. E, neste momento, nós teremos a palavra, a palestra do doutor Leonardo Lessing, que possui propósitos acadêmicos e particulares aliados à pesquisa antropológica sobre a perspectiva mitológica, cosmológica e xamânica, na Meríndia Amazônica. Possui doutorado realizado, finalizado em 2010, pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, com uma tese sobre o complexo político xamânico achânica e sua relação com a sustentabilidade ambiental. Atualmente, é docente da Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, e continua suas pesquisas em mitologia, xamanismo e cosmopolítica em outras etnias amazônicas situadas no Acre. Leonardo Lessing desenvolverá a palestra, cujo tema é Ayahuasca e cosmopolítica indígena na Amazônia. Antes de passar a palavra ao doutor Leonardo, gostaria de registrar a presença de Antônio Macedo a esta mesa. convidá-lo para que tome a senhora. Valeu. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecendo ao convite e também a todo o esforço do pessoal que organizou e o esforço também dos nossos visitantes. Nós somos da Universidade Federal do Acre, e também em nome da Universidade Federal do Acre. Eu agradeço e espero que vocês se sintam confortáveis, bem-vindos na nossa casa e que as portas estão sempre abertas aqui. Como o professor Jacó falou, eu vou tentar fazer uma abordagem rápida, uma pintura sobre que entrelaça, vamos dizer assim, que correlaciona esses temas, aparentemente não tão próximos assim, mas o xamanismo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o uso indígena da Ayahuasca. E, em terceiro lugar, a questão da sustentabilidade ambiental, ou vamos dizer assim, de uma determinada política e prática com relação à natureza, que se coloca de uma forma totalmente particular, totalmente original, única, e muitas vezes em contraposição ao que a gente, dentro de uma perspectiva ocidental, não indígena, acaba tendo. Então, vamos dizer, a visão indígena, a mirada indígena sobre a natureza, difere totalmente da mirada ocidental sobre o mesmo objeto. Então, eu vou procurar aqui fazer, em primeiro lugar, uma abordagem sobre o conceito de xamã, mais vinculado ao Missé Eliade, que é quem cunhou o termo no livro Técnicas Arcaicas do Êxtase. Existem uma série de críticas possíveis ao Missé Eliade, mas a referência como o percussor dos estudos que nós fazemos sobre o xamanismo, ele merece totalmente ser lembrado nessa ocasião. Em segundo lugar, pegar, do ponto de vista da antropologia, aquilo que abriu caminho para um entendimento mais aprofundado e melhor do que isso, digamos assim, nas próprias palavras do autor, que é o Lévi-Strauss, levar o pensamento indígena a sério. As mitológicas, que é já o trabalho final do Lévi-Strauss, é toda uma tentativa de diálogo com um conjunto de mitos ameríndios. Então, é o segundo ponto. E a questão, o primeiro livro dessa tetralogia é o Cru e o Cozido. Então, de certa maneira, vai se fazer uma abordagem dietética, ou uma abordagem culinária, apontando para as questões da transformação do corpo, como se dá a aquisição do conhecimento dentro da ideia de complexo xamânico. Em terceiro lugar, já chamando mais para perto, a gente hoje, na antropologia, conta com uma série de autores que trabalham dentro de uma linha que a gente chama perspectivismo. O perspectivismo entra aí com uma terceira chave para a gente entender que existe, dentro de uma abordagem mitológica, levando-se o pensamento indígena a sério, a natureza descende de uma humanidade primordial. Isso é quase que uma generalidade. Então, se dá uma inversão entre a ideia de anterioridade da cultura e da natureza, de tal maneira que a cultura aparece em primeiro lugar e a natureza é uma declinação dessa cultura. As coisas que existem na natureza foram gente antes. Elas se transformaram. Então, existe essa perspectiva de que o xamã, ou, de certa maneira, a perspectiva mitológica indígena aponta para uma passagem, o mundo indígena tem... Existem muitos outros mundos do que o pensamento ocidental pode sonhar, parafraseando Jair Viver de Castro, existem muito mais pessoas entre o céu e a terra do que a vã filosofia europeia poderia imaginar. Então, todos são seres, o xamã conversa, o xamã negocia, existe em cada... A onça olha para a onça e se vê gente, o porquinho do mato se olha para o porquinho do mato e se vê gente, mas entra a relação das espécies, como são mundos diferentes, são corpos diferentes, são perspectivas diferentes, enfim, é mais ou menos por aí. Então, vou tentar aqui ser breve, quanto tempo eu já tenho. Mas o Michel Eliade, no Técnica das Arcarcas do Êxtase, ele vai falar justamente o que é o xamã. O xamã é o mestre do êxtase. O êxtase enquanto transcendência. Para usar uma expressão clássica do Carlos Castaneda, vamos dizer assim, é uma loucura controlada, é uma viagem. O xamã, dentro dessa ideia de técnicas arcarcas do êxtase, não que esgota o xamanismo isso, mas, digamos, é uma característica principal, ele, como especialista do transe, ele provoca o voo mágico, ou ele se permite o voo mágico, tanto no sentido ascendente, de chegar aos planos superiores, às esferas celestes, vamos dizer, como do ponto de vista da descensão também, de chegar ao inferno e poder retornar. Enfim, ele transita num eixo entre os mundos. Então, essa é a ideia de xamanismo que está sendo colocada aqui. Como eu já disse, não se esgota o tema. Lembrando que é importante, eu esqueci de mencionar, mas o meu trabalho de campo, eu tive o prazer de fazer com os acharinkas do Rio Amônia, Tchai Ben, que me ajudou bastante, está presente ali. E muito do que eu trago aqui é em cima dessas reflexões que eu fiz na minha tese de doutorado, para quem quiser, está disponível aí na internet. Mas, enfim, como ele mesmo me falou, e como outros indígenas estavam falando aqui, a ayahuasca é infinito, ela não serve só para isso que eu estou dizendo aqui. Mas o ponto de vista que eu estou querendo focar é esse, sem querer esgotar o tema. Então, o xamã para o miseriade é esse que consegue esse voo mágico, esse deslocamento, tanto ascendente quanto descendente, no cosmos. Então, essa é a ideia. A ideia de... da ayahuasca, dentro da perspectiva já do Lévi-Strauss, ela vai aparecer, assim, na minha leitura, como uma espécie de hiperalimento. Se, do ponto de vista da política interna, se investe em quase todo o Brasil, no fermentado, feito com algum carboidrato, geralmente a macaxeira, o caoim, o piarentese, no caso, a xanica, mas a caissuma, de uma maneira geral, conhecida aqui pela gente. Então, as pessoas bebem, se reúnem na aldeia, atualizam as conversas, marcam pescarias, caçadas, aumenta a produção de filhos, enfim, tem toda essa força política interna e reforça, vamos dizer assim, a questão da permanência do corpo no grupo coletivo, a ayahuasca e o tabaco estão na outra ponta. Digamos assim, a ayahuasca é vomitivo, o tabaco também é hemético, o camboa também teria mais ou menos essa característica, mas, enfim, é uma espécie de desmaterialização, é perder o cheiro de gente, é deixar de ser gente, é permitir se tornar outro. Não é uma coisa da identidade, mas para você trabalhar com a alteridade, digamos assim, você se identificar com a alteridade. Então, a ayahuasca entra, sim, dentro dessa ideia de cozimento e não de fermentação da cultura, uma espécie de cozimento sobrenatural. você vai perder o corpo para poder voar, para poder se deslocar, para poder obter a miração, enfim, para poder aprender incorporar essas técnicas arcaicas do êxtase. Agora, em terceiro lugar, não sei como está o meu tempo, mas espero que dê. A ideia do viveiro de casa. Então, me permito aqui um segundo. Vou citar, porque eu acho que tem uma... a própria Aparecida Vilaça citando a ideia de perspectivismo, acho que ela foi muito providencial, talvez uma ideia um pouco complexa, então, vou me permitir citar. Abre aspas, nas palavras da Aparecida Vilaça, falando do viveiro de casa. Viveiros de casa observou que, para diversos povos ameríndios, o mundo não é habitado por diferentes espécies de sujeitos ou pessoas, humanas e não humanas, que o apreendem segundo pontos de vista distintos. Não se trata de múltiplas representações do mundo, como postula o relativismo ocidental, já que todos os seres vêm, representam o mundo da mesma maneira. O que muda é o mundo que eles vêm. Isso é o caso do relativismo. Esse perspectivismo se caracteriza como multinaturalismo, visto que existe uma diversidade de naturezas e uma só cultura. Os animais, por exemplo, vêm da mesma maneira que nós, as coisas diversas, que nós vemos porque seus corpos são diferentes dos nossos. O ponto de vista é uma propriedade do espírito, já que só os seres dotados de espírito são sujeitos, humanos. Mas a diferença entre pontos de vista e um ponto de vista não é senão uma diferença, não está na alma, pois está formalmente idêntica através das espécies. Só enxerga a mesma coisa em toda parte. A diferença é dada pela especificidade de corpos. O que ele quer dizer com isso? de que se você saiu para caçar, aí você está olhando para a caça, você já está vendo gente, está conversando com ela, então você já deixou de ser aquilo que você era, você já virou aquilo que você está se identificando. O xamã, por exemplo, tem muito vínculo, vou falar do ponto de vista da xaninca, do xamã com o dono do tabaco, o xeripiari, que também é o dono da ayahuasca, e a onça. Então, se o xamã consegue ir lá conversar com a onça, a onça sendo gente, ele vira a onça. Então, existe também, desse ponto de vista, todo um controle social sobre essa alteração do xamã. Como ele é esse que vira o outro, ele pode virar uma série de coisas. mas a ideia aqui que está contínua no perspectivismo, que é interessante para o nosso raciocínio, é que, a todo momento, as espécies, às vezes até mais coisas que as espécies, por exemplo, o passarinho japiín, ou tchaná para os hunicuin, mas que para os achaninca também é muito importante, porque esse é um modelo de socialidade, eles têm lá, entre eles, a aldeia deles, bebem a caissuma deles, bebem a ayahuasca deles. E assim, por diante, existem múltiplas dimensões possíveis de serem ocupadas. Cada dimensão é um mundo próprio. Então, essa é a ideia. Então, qual é o papel do xamã nesse sentido? Que eu quero abordar aqui. É ele quem vai negociar o equilíbrio, a troca. Ele que faz a passagem, que coloca as coisas no lugar de novo, que reequilibra. De certa maneira, essa viagem para o tempo mítico, onde todo mundo era a gente, é a suspensão do tempo. Cura o tempo. A ideia de colocar no lugar, de curar no sentido de tornar como era no início. E no início, tudo era pleno. Todos tinham poderes espirituais plenos. Então, não eram somente humanos, mas uma espécie de humanos divinizados, ou de divindades humanas. Então, ele tem esse eterno retorno, para usar também a ideia do Eliade, nessa flutuação do tempo. Então, o xamã tem esse papel fundamental de negociar e de possibilitar um comportamento do seu grupo de acordo com a dinâmica que circunda o entorno dele. Que não é só feito o Zachaninka, o Mundo do Branco, o Huni Kuin e tal. Não, as pessoas estão em vários outros lugares, além daquilo que a gente pode ver normalmente. Então, ele que vai ser uma espécie de diplomata dentro dessa cosmologia extensa. Então, se existe hoje uma valorização, como foi citado aqui, uma preservação da floresta nas terras indígenas, é porque existe uma relação com o conhecimento, ou com a prática de conhecimento dessas etnias. O mito nos fala muito mais do que simplesmente uma fantasia. Ele, de certa maneira, aponta para uma estratégia política cosmológica que, mais do que mundial, ela é interdimensional. O Denis Maquina depois vai falar sobre Gaia, e tal, mas talvez já está também ligada essa ideia de que o planeta, ou todo o conjunto ecológico que se sustenta, ele é muito mais do que simplesmente um sistema biológico. Existem muito mais coisas envolvidas. É preciso perceber. E, nesse sentido, a ayahuasca é um potencializador da visão. A ayahuasca é uma ferramenta milenar que tem essa capacidade estática do voo mágico, da realmente passagem interdimensional, do conhecimento botânico, do conhecimento, vamos dizer assim, ambiental, de uma maneira geral, muito fino, muito rico, muitas vezes, que, como não está dentro do padrão ocidental de estruturação do conhecimento, foi negado, foi, de certa maneira, apagado ou encoberto. E chegou o momento da gente redescobrir esses conhecimentos. Acho que todo mundo que está aqui tem essa, também, pelo tema, essa ligação tanto com os conhecimentos tradicionais das sociedades, vamos dizer assim, arcaicas, quanto com o conhecimento acadêmico, conhecimento científico. E, dentro dessa leitura que eu faço, a ayahuasca é um caminho de diálogo também entre esses conhecimentos, e é um potencializador da prática científica. Então, agradeço novamente, é mais ou menos isso que eu queria dizer, já esgotou meu tempo. Agradeço a todos por terem me ouvido, espero que eu tenha despertado algumas viagens interessantes para quem me escutou. Muito obrigado. De passar a palavra, então, nesse momento, a doutora Mariana Pantoja. Mariana Tiavata Pantoja é natural do interior de São Paulo e cresceu no Rio de Janeiro. Vindo de uma experiência de pesquisa antropológica com camponeses no sul do país, o impacto do contato com a região do Alto Juruá, Acre, nos anos 90, a levou definitivamente para a Amazônia. Em 2001, doutorou-se pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com um trabalho premiado e publicado sobre a história de uma família de descendentes de povos indígenas incorporados à sociedade de Seringais. A obra deu origem, a pesquisa deu origem ao livro Os Milton, 100 anos de história nos Seringais. Desde 2005, é professora de Antropologia na Universidade Federal do Acre, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. E sua principal área geográfica, de interesse e pesquisa, continua sendo o Alto Juruá, onde já investigou sobre temas como etnicidade, territorialidade, agroecologia e cartografia social. Mariana. Boa tarde. É difícil a gente se sentir à vontade aqui com essa mesona, aí eu estou na dúvida se eu vou ali ou se eu fico aqui. Mas eu vou ficar aqui, por enquanto. Eu trouxe uns mapas, acho que eu vou pedir para o Miguel, eu não sei o quão familiar é para as pessoas, porque eu vou falar de uma história, eu vou contar uma história. E talvez uma localização mínima de onde a gente esteja possa ajudar. Se o Miguel puder colocar aquele primeiro mapa, Amazônia, esse, não, esse segundo, o segundo, o segundo, esse. Só para a gente se localizar, para quem não conhece, nós estamos, Rio Branco, nem está aparecendo aqui, mas nós estamos por aqui, aqui é o Acre, e a região da qual eu vou estar falando é essa aqui, é o extremo oeste do estado do Acre, a gente vai aparecer esse rio Envira, vai aparecer o rio Jordão, que está aqui, e aqui é o rio Juruá. Passa o segundo mapa, por favor, Miguel. Só para a gente se localizar antes de começar. O outro. Esse. Esse é o mais detalhado, daquela pontinha aqui do Acre, aqui já é o Peru, essa região do Peru, aqui o Juruá, foz do rio Jordão, o rio Jordão é nesse circuito que eu vou estar me movendo, só para a gente ficar mais ou menos familiarizado. Bom, a minha fala pretende sugerir algumas conexões entre a experiência com a Ayahuasca por parte de um grupo indígena e que os ascendentes desse grupo foram incorporados à empresa seringalista no início do século XX e o processo de reinvenção étnica que esse mesmo grupo passa a vivenciar no século XXI. Então, é essa conexão que eu vou tentar tratar um pouco. Com o termo reinvenção, eu queria esclarecer, ele não tem qualquer conotação aqui de uma coisa artificial ou algo que não seja autêntico. muito pelo contrário, com esse termo reinvenção, eu quero chamar a atenção para a dimensão criativa do processo de reconhecimento vivenciado pelos Kuntanawa. Da nossa invenção deles, eles estão se reinventando e reinventando a nós mesmos. Os Kuntanawa, uma breve história, são os descendentes de dois índios, duas crianças indígenas, uma menina e um menino que foram capturados nas correrias, perseguições armadas aos povos indígenas, lá pelos ídolos de 1900. A menina foi batizada, Maria Regina, são diferentes, casos diferentes. A menina foi batizada, Maria Regina, viveu com patrões, depois se mudou para o Jordão. Em 1920, Jordão, aquele rio que está ali, em 1929, ela deu à luz à dona Mariana, a mulher Kuntanawa, mais velha, viva hoje. O menino também foi criado nos seringais, se casou, faleceu cedo, mas deu à luz ao homem Kuntanawa, que é o líder do grupo, que é o seu Milton. Então, seu Milton e dona Mariana, descendentes dessas crianças, se casaram em 1954. Em 1955, se mudaram para o Rio Tejo, Alto Tejo, bem ali na fronteira com o Rio Jordão. E lá, estão até hoje, nessa região, nos anos 80, seu Milton e seus filhos trabalharam como seringueiros para patrões seringalistas. Esse casal gerou uma extensa prole, de hoje, praticamente, cinco gerações. Seu Milton sempre no comando. essa característica de uma família, de um grupo de parentes liderada por uma liderança reconhecida, esse grupo sempre foi conhecido como caboclo. Ou os caboclos do Milton, a cabocla Mariana. E aqui no Acre é importante a gente ter claro que o termo caboclo ele se refere a indígenas ou seus descendentes de casamentos interétnicos e muito frequentemente ele tem uma conotação pejorativa preconceituosa. Como era o caso nos seringais. Bom, nos anos 90 eu tive a oportunidade de conhecer, de conviver com esse grupo na época que eu me mudei para o Acre e me engajei no processo de criação de uma reserva extrativista. A do Alto Juruá não é possível explicar o que é isso agora. Naquela época, durante todo esse processo, a família liderada por seu Milton teve um papel político muito importante na criação dessa unidade de conservação. A minha pesquisa de doutorado tratou sobre a história desse grupo mas a questão étnica ela não foi ela foi tratada no trabalho mas ela não foi esmiuçada. Tem um capítulo no livro sobre isso mas eu não aprofundei eu não dei atenção devida que foi uma das principais críticas que o grupo posteriormente depois dos anos 2000 começou a me fazer ou seja que essa questão do autorreconhecimento ético não tinha aparecido com a devida atenção. E aí eu na época argumentei e falei não, mas na época essa questão não estava tão presente nas conversas no momento de vocês. Mas recentemente eu comecei a rever um pouco essa minha argumentação e comecei a me perguntar se não se tratou no meu caso de uma ilusão de descontinuidade e se os Kuntanawa sempre estiveram ali que foi justamente o que os filhos do seu Milton e netos argumentavam. Eles me disseram nós não emergimos etnicamente nós não somos sementes para ficar hibernando sobre a terra e num determinado momento aparecer. Um deles falava para mim nós somos índios existentes não emergentes e o que eles estariam fazendo hoje é resgatando as suas tradições originárias estabelecendo então esse nexo esse vínculo com o passado ou seja para eles eles sempre foram índios e o problema era meu que não consegui ver isso. E aí tem uma questão que essa argumentação dos Kuntanawa de que não emergiram etnicamente se ela é levada a sério como ela deve ser levada a sério ela começou ela começa ela coloca empecilhos para o uso da teoria tradicional sobre etnicidade no Brasil muito voltada a privilegiar as dimensões conflitivas e territoriais da afirmação a étnica e considerar o Estado como interlocutor principal então essa ideia de emergência étnica ela vem com essa conotação foi muito usada para casos dos índios do Nordeste mas não só ou seja índios com largo tempo de contato e que começam às vezes 400 anos depois a reivindicar o seu território os seus direitos e a ideia também de índios misturados foi bastante associada junto com essa ideia de emergência étnica os Kuntanawa recusam essa ideia e a questão da mistura para eles não é uma coisa forte então essa dificuldade de lidar com esse conceito ela foi também juntar com críticas que vários autores têm feito a própria noção de etnicidade eu vou chegar já na Ayahuasca e uma das críticas principais é que essa noção de etnicidade colocando o foco sobre a relação com o Estado ela deixa escapar significados mais locais dos termos de autodefinição termos que são instáveis que variam então tem toda uma dimensão política da experiência que acaba se perdendo e na verdade a questão seria como os Kuntanawa conceituam a sua diferença eu não vou poder tratar isso agora precisaria de mais dados e levaria provavelmente a gente para uma autoetnografia Kuntanawa que não é o caso agora mas aí é que eu vou trazer Ayahuasca eu acho que é aí que Ayahuasca entra e eu acredito é uma tese enfim é uma ideia de que Ayahuasca desempenhou e desempenha um papel fundamental no auto reconhecimento desse grupo e no reconhecimento do grupo pelos outros sendo esses outros uma rede de relações de não muito fácil mapeamento como Leonardo apontou aqui bom meu tempo já deve estar grande Ayahuasca ou Cipó como era conhecido nos seringais sempre teve presente nos seringais os índios foram massacrados perseguidos capturados mas Ayahuasca sempre teve presente a dona Regina aquela índia Kuntanawa menina que foi capturada falava para o seu povo da Ayahuasca seu Milton e a dona Mariana no Jordão eram vizinhos dos Huni Kuin os Kaxinawa reconhecidos Ayahuasqueiros e nos seringais do Alto Tejo uma figura importante um xamã Jaminawa de nome Crispim é uma pessoa que fez história e fama como um curador indígena com Ayahuasca com uma vasta clientela de seringueiros não indígenas sob o regime patronal e teria sido essa pessoa justamente que ajudou a expansão da Ayahuasca no Rio Tejo e digamos assim formou uma legião de Ayahuasqueiros seringueiros então nomes como Sebastião do Cipó João Cunha Major eram seringueiros que tomaram conhecimento da Ayahuasca através desse xamã Jaminawa e promoviam sessões seus trabalhos seus rituais com a Ayahuasca seu Milton e família conheciam essas pessoas mas não chegaram a experimentar Ayahuasca nessa época isso mudou no final dos anos 80 quando justamente começa toda a luta pela reserva extrativista e a família do seu Milton e da dona Mariana começa a entrar em contato com um novo universo de referências e de pessoas como o seu Antônio Macedo que era o coordenador do Conselho Nacional dos Seringueiros e que costumava apresentear os seus companheiros seringueiros de luta com sessões com rituais com Ayahuasca então muitos seringueiros tomaram contato com Ayahuasca dentro desse processo de mobilização política pela reserva extrativista mas não só ele outros companheiros também como Antônio Alves e outros que vinham como amigos da reserva ajudar no processo traziam Ayahuasca e a doutrina do Santo Daime também então nesse momento isso entra na vida da família do seu Milton e da dona Mariana e como todo o processo envolveu se o Miguel puder passar o último mapa por favor a reserva extrativista é essa parte amarela maior mas em volta são terras indígenas então todo o processo de criação da reserva extrativista envolveu essas terras indígenas e levou seu Milton e dona Mariana a conhecerem essas terras indígenas e a visitá-las e a participar de rituais com Ayahuasca comandados por xamãs Axaninca e Runicuin como o saudoso Davi Lopes Campa por exemplo para vários membros da família do seu Milton foram verdadeiros ridos de iniciação filhos do seu Milton tornaram-se feitores de Ayahuasca a partir dessa dessa experiência com os xamãs indígenas então a família do seu Milton começou a ser a família no Alto Juruá que era a cultivadora dessa ciência da Ayahuasca e que promovia esses rituais da Ayahuasca de uma maneira muito particular que eu não vou me estender aqui bom então só para a gente amarrar antes de já caminhar para o final eu queria pontuar essa presença desses contextos interétnicos desde que eu comecei a falar e a Ayahuasca operando como uma espécie de ponte conectando índios caboclos brancos de diferentes pontos do espaço geográfico e do tempo histórico no que a gente chamaria de uma rede de relações imprevisível e surpreendente como é a própria Ayahuasca Ayahuasca bom vou pular aqui mas a partir do século XXI algo mudou eu não vou entrar em detalhes mas a família do Seumil não começa a se sentir alvo de preconceito e de discriminação étnica e começa a afirmar publicamente o seu autorreconhecimento como Kuntanawa então aquele termo genérico preconceituoso caboclo ele é recusado e o termo Kuntanawa é afirmado então os Kuntanawa afirmam que eles já eram índios agora todo esse processo de subjetivação e de mobilização política em torno com um etnome próprio Kuntanawa isso a gente poderia considerar como um momento novo do grupo e aí para mim começou a ficar claro observando o grupo que a Ayahuasca tinha um papel muito importante intensificando e mesmo viabilizando essa autoconstituição Kuntanawa o ritual sofreu modificações então os hinos da Ayahuasca os hinos do Daime perdão saíram as canções populares que eram cantadas saíram e começam a estar momentos de silêncio ou de cantar na língua indígena o Ni como a Ayahuasca passa a ser nominada não mais Daime não mais Tipó agora é o Ni estaria permitindo a eles como me foi dito ultrapassar esse mundo ordinário histórico e acessar o que seria a realidade verdadeira uma espécie de fundo cultural e espiritual que sempre teria estado presente os constituindo como um povo indígena assim por meio da Ayahuasca o que eu percebia é que os Kuntanawa estariam lançando um novo olhar sobre si e sua história e sobre o seu entorno eu ouvia os falar que a Ayahuasca dava-lhes o dom de acessar elementos distintivos de sua cultura original tal como cânticos pinturas corporais ornamentos como cocares conhecimentos mágicos e etnobotânicos então tudo isso conheci acessado por meio da Ayahuasca eu observei que o xamanismo conheceu um impulso forte dentro do grupo se a gente tinha aquele lá no final dos anos 80 quando chega no século 21 a gente observa netos e netas a ala jovem da família do grupo entra de chofre entra com corpo e alma na ciência no uso ritual da Ayahuasca e paralelamente a isso as alianças e lealdades interétnicas continuavam sendo reafirmadas numa rede que incluía os povos Arawak e Pano e que proporcionava a eles começou a colocá-los numa rede de intercâmbios culturais no campo do xamanismo dietas retiros cantos práticas da medicina as plantas de cura da agrobiodiversidade as experiências de sistemas agroflorestais que tinham nesses outros povos indígenas e que os Kuntanawa se tornam são hoje grandes agricultores florestais e no campo da linguística também que é o próprio recuperar e aprender a língua e os contatos se estendiam também para o universo não indígena para os grupos ayahuasqueiros urbanos adeptos do turismo espiritual no Brasil e no exterior e aí isso fica muito claro nos festivais culturais que são algo que existe no Acre eu não sei pelo menos há uns 10 anos não sei e os Kuntanawa começam a participar e a promover também os seus festivais culturais que já conheceram três edições agora para fechar mesmo três minutos dois minutos não há como contornar aproximações entre sistemas culturais amparados no xamanismo ayahuasqueiro nos quais como o Lessing já introduziu a gente os xamãs constituem-se em mediadores políticos privilegiados atravessando tempo espaço e fronteiras de diversas naturezas então não há como deixar de aproximar isso do xamanismo Kuntanawa é junto aos seus ancestrais alcançando-os por meio da ayahuasca que os Kuntanawa obtêm o repertório cultural xamânico espelhados nas suas pinturas músicas e cantorias nos seus conhecimentos e rituais os xamãs Kuntanawa em suas mágicas viagens trazem de volta consigo os bens mais preciosos para seu povo pois que os constitui subjetivamente e os fortalece simbólica e politicamente para a luta territorial na qual se acham engajados mas haveria ainda uma outra implicação relativa ao xamanismo ayahuasqueiro que o Leonardo já tratou fez o favor de fazer toda a introdução que essa rede acessada por meio da ayahuasca não seria apenas interétnica e sim uma rede de relações subjetivas das quais participariam não só humanos mas animais espíritos e outras qualidades de seres eu não tenho dados para trazer para vocês isso é um horizonte de investigação bastante possível e plausível e se a gente for pensar toda essa conversa sobre as relações interétnicas ela seria reconfigurada numa rede de subjetividades tais como essa que eu estou propondo aqui não só estou propondo como na verdade estou me inspirando em outros autores e que colocaria toda essa conversa todo esse processo de subjetivação contanal ou num outro patamar argumentativo que seria o patamar de uma cosmopolítica e aí eu vou deixar isso aqui no ar o Leonardo tratou depois se for o caso a gente fala mais e agradeço sua atenção obrigado eu agradeço a doutora Mariana Pantoja pela sua palestra e gostaria neste momento de passar a palavra a Antônio Macedo Antônio Macedo é sertanista com mais de 40 anos de dedicação à causa indígena funcionário da Fundação Nacional do Índio foi um dos fundadores estruturadores da Reserva Estativista do Alto Juruá coordenador do Conselho Nacional dos Seringueiros do Alto Juruá e um dos difusores da Ayahuasca mais conhecidos no nosso meio eu gostaria de passar a palavra então a Antônio Macedo que irá nos brindar com algumas reflexões sobre o assunto boa tarde a todos e a todos e para quem eu tiro o chapéu bom eu falar sobre Ayahuasca até concordo porque estou sempre muito abaixo falar sobre Ayahuasca acho meio difícil porque é uma cultura muito antiga muito forte muito sábia e a gente é muito pequeno ainda para falar desse saber mas como eu tive a sorte de nascer numa colocação de seringa crescer nos seringais no meio dos índios Runecoí inclusive eu me criei ali pela terra indígena Caxinavá do Igarapé do Caucho eu tive a oportunidade de me servir dessa bebida pela primeira vez com oito anos de idade e depois continuei me servindo dessa bebida pelo resto pela vida que tenho eu já conto 64 anos sou uma criança diante do saber mas tenho uma sede muito grande de saber quando a gente fala da ayahuasca a gente vê que a cada instante que a gente se encontra com ela com essa bebida com esse saber a gente praticamente não sabe nada está sempre iniciando né esse aprendizado eu antes eu tinha uma preocupação com as pessoas que se serve dessa bebida né e eu enquanto um deles que era o seguinte a essa é uma ciência das culturas indígenas né pelo que eu conheço essa bebida ela ela entra na vida dos povos indígenas na formação das suas próprias culturas e se origina e se origina do criador não é uma coisa por acaso e a minha preocupação era o seguinte como eu sei que nos grupos indígenas existe o conhecimento sobre essa cultura sobre essa cultura ayahuasqueira e em diversos nomes né inclusive o camarampi como a chaninca chamam roni como os roni coen chamam e outros grupos panu né ainda agora eu estava vendo o joaquim maná questionando que enquanto eles falavam no passado que eram pertencentes a linhagem panu né todos nós os brancos conseguimos só perceber e falar que eles são dos subgrupos panu não panu então há uma poção de diferenciações nos termos nas palavras no uso na prática dessa utilização como também há muitas diferenciações dos jardins onde estas essas ervas nascem e crescem e sobre qual espírito elas estão regenciadas de cada jardim desse está regenciado nós os não índios a gente não tem esse conhecimento infelizmente então nós juntamos um fecho de cipós né de jagube como as pessoas chamam né cipó como eu conheci desde criança dentro de uma só panela por exemplo fervemos nos servimos e miramos né beleza agora se a gente se ativesse né ao interesse né a paciência né a humildade de buscar aprender um pouco mais junto aos povos indígenas aqueles que milenarmente fazem uso dessa cultura né sobre com quem nós estamos lidando sobre o que nós estamos nos servindo né e sobre qual regência nós estamos convivendo com ela então nós estaríamos um pouco mais perto dos índios nesse saber nesse saber agora uma coisa que nos preocupa muito hoje em dia né eu disse a vocês que eu nasci na colocação de seringa cresci como seringueiro né me tornei sertanista né e hoje enquanto sertanista andando na diversidade das tribos dos povos das terras né que trabalhei junto para ajudar a conquistar é eu vejo como ocorre a prática de cultuação dessa cultura nos diversos povos eu sei como se dão os sacrifícios né que cada pessoa que por aptidão própria né se dedica a aprender com um pajé que não conheço lá nas tribos essa palavra xamã né eu fui ver em outros lugares e esse sacrifício do aprendizagem é que leva as pessoas a entender mais e mais de como se relacionar com esse conhecimento como tratar com ele e como ter o devido respeito necessário com esse tipo de saber então andando pelos corredores do mundo pude ver coisas que eu infelizmente ou felizmente como acriano caiuasqueiro eu discordo muito do que vejo por aí afora eu sou muito bem recebido nos diversos templos onde chego aqui como visitante analisando um pouco né do que eu conheci junto aos povos indígenas eu consigo compreender o que o mestre Raimundo Irineu Serra por exemplo sentiu quando provou essa bebida pela primeira vez junto aos povos indígenas né e com muito respeito com muita categoria conseguiu organizar uma comunidade que até onde eu sei né até hoje não não se deu ao luxo de propagar de que essa é uma bebida muito restrita o uso dela é muito restrito inclusive dentro dos grupos indígenas inclusive dentro dos grupos indígenas não são todos os membros de uma comunidade indígena que praticam que usam que cultuam as bebidas de forma homogênea então tem elas ela é cultuada dentro de um sistema ritualista e se dá por necessidade das pessoas mas nós nós é isso nossa cultura é muito diferente mesmo né então a gente propaga logo a gente monta uma igreja a gente monta um templo e muita gente chama acha que a comunidade do alto santo por exemplo é muito conservadora eu gosto de lá porque eu acho que é preciso conservar preservar os valores das das coisas e quando se trata da ayahuasca esse valor é muito melindroso é muito interessante ao mesmo tempo e mas vem de ervas de vegetais mas dentro de uma linha muito sagrada muito sagrada positivamente sagrada e o o que nos preocupa hoje em dia é observar que isso vem caminhando de um jeito um tanto mercadológico hoje em dia está partindo para o mercado da comercialização e isso fere muitos princípios fere muitos princípios desse conhecimento dessa relação sagrada então é muito importante que a gente observe que ao invés eu estou voltando de São Paulo de um tratamento de saúde estou aqui com o terceiro fígado eu nunca parei de tomar ayahuasca durante o processo da doença nem do processo da cura e essa bebida é importante no mundo da cura se feita com tal propriedade para isso então eu vi observando essa coisa do xamanismo e estou e me preocupo um pouco assim o fato de ver que uma pessoa se serve uma vez duas vezes de um copo de ayahuasca e se e passa a se chamar xamã e passa a montar um grupo e passa né tem também a coisa do mestre mas o mestre é antigo o mestre é mais antigo o xamanismo nesse caso é de outros territórios de outras terras de outros lugares não é desse meio mas isso as pessoas estão levando atores das culturas indígenas a a propagar isso por aí a fora de uma forma um tanto até artística que é bonito mas para mim se não se levar em consideração de que essa cultura é valiosa de que é importante ser preservado ela vira moda a coisa vira moda tanto no que de respeito ao rapé quanto no que de respeito a ayahuasca ao uso do cambô e de outras medicinas importantes da vida e do conhecimento dessas populações tradicionais hoje o que ainda garante a essas populações tradicionais no século 21 é a cultura a cultura que para nós trabalhadores do indigenismo foi difícil foi difícil trabalhar junto às populações indígenas que já tinham a sua identidade cultural muito trancada porque foi muito violentada no passado então na medida em que a libertação dessas populações começa a acontecer a partir do tempo dos direitos aí então sem conhecimento de causa acho que não é muito legal não é bacana isso precisa pegar um índio aqui e se propagar enquanto chamar montar um terreiro e cobrar ingresso para servir a ayahuasca gente eu não tenho nada com a vida de ninguém mas eu tenho alguma coisa a ver com a coisa dos princípios e pelo próprio princípio eu sou contra a comercialização dessa bebida sabe acho que é uma 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 seiva sagrada que assim deve ser tratada e assim deve ser respeitada e ao invés de comprar um litro de daime eu que preciso tomar daime morando na cidade já que a minha o meu habitat se distancia dos habitats tradicionais aonde essa essência é conhecida então eu vou eu iria averiguar se lá no seu território a sua terra não está alterada se não foi desmatado demais se já foi então ao invés de comprar daime eu vou investir no reflorestamento do seu território e se eu preciso tomar ayahuasca daime unir camarampi como queira chamar churi mariri então eu vou investir no fortalecimento da sustentabilidade desse ambiente não é e aí eu não estaria comprando de ninguém eu não estaria vendendo a ninguém eu sou um daqueles que precisa sou um daqueles que dá valor a esse conhecimento então eu estaria investindo aí eu conheço terras indígenas que tem mais de 400 até 500 hectares de terra alterada pela ganância dos antigos patrões seringalistas meu tempo está esgotando mas eu deixo a sugestão para vocês eu só estou aqui nessa mesa porque eu acho muito importante a presença da Andréia Mastini aqui do Jacopicoli do Tchai Leonardo Lessen da Mariana Pantoja são pessoas que eu conheço há muito tempo desde a tese de mestrado e já pude acompanhar os passos deles também nas teses de doutorado e pude servir o primeiro copo de ayahuasca para algum deles aqui certo eu não sou mestre de nada mas eu sou um acriano daqueles que sabe que essa cultura ayahuasqueira vem de três polígonos importantes que ao mesmo tempo continuamente estão juntos que é o Acre que é a Bolívia e que é o Peru né mas hoje a gente pode tomar daime na beira do mar em qualquer lugar na Espanha na Inglaterra e em qualquer canto e que bom que está lá e que bom que está lá só que eu acho que a gente tem a responsabilidade de mudar um pouco né e mudar para melhor essa maneira de como se relacionar com com essa essência tão importante que todos nós que estamos aqui gostam de participar dela sente felicidade em conhecê-la incentí-la né mas se a gente propagar isso da forma como vem acontecendo aí pelo xamanismo que aí está exposto certo se a gente deixar que isso continue acontecendo pessoal levando nossos chai para se servir do fortalecimento do seu terreiro pura e simplesmente então nós não estamos cuidando e a palavra é cuidar mesmo né daquilo que é o nosso quintal que é o nosso o nosso ambiente e que é a cultura que a gente vive e se cura dentro dela eu posso dizer que o louvadeu sobre a vida que aqui estou novamente depois de ter conhecido inclusive outras dimensões durante essa trajetória de cura mas eu tenho certeza absoluta que muito dessa cura vem exatamente dessa força da fé que eu tenho né e dessa bebida que eu me sirvo dela desde criança então gente vamos orientar a esses grupos que ninguém aqui é contra ninguém se servir dessa bebida ou servir para alguém mas ao mesmo tempo que a gente saiba cuidar disso de uma forma que não empobreça os territórios que daqui a pouco a gente vai procurar um pé de jagube para fazer um chá e não vai encontrar por aí porque a gente não está investindo no reflorestamento das áreas onde a chacrona e o jagube sejam elementos do consórcio certo então fica um recado para nós que é cuidar dessa parte que ao invés de comprar vamos investir para que a gente tenha muito obrigado e obrigado a vocês que me convidaram a vir aqui também eu agradeço Antônio Macedo pela contribuição a esta mesa e gostaria de comunicar aos presentes que a fala a ayahuasca e resistência sociocultural dos povos indígenas na Amazônia Sul-Citletal brasileira será incorporada à mesa proposta pela UFAC da próxima quarta-feira e nesse momento devido ao adiantado da hora nós vamos dar por encerrada a atividade comunicando o seguinte das 18 horas até as 19h30 acontecerá fora do espaço do teatro universitário e do centro de convenções o AIA Film Festival a entrada é gratuita amanhã as atividades iniciarão às 9h pontualmente obrigado a todos e eu agradeço aos participantes da mesa do Obrigado.